Moça de biquíni, me responda uma pergunta. Por que que se você sai de biquíni na rua ninguém liga, mas se você sai de calcinha e sutiã, todo mundo perde a cabeça? Tudo bem então, caras. Depois dessa filosofada, olha só a galera bolada, uma pessoa armada. Ih, atropelaram a gente. Que cara maldoso. Ninguém faz isso com o rico e sai vivo não, amigão. Oh, amigão. Oh, amigão. Vou grudar o seu carro no telhado ali. Você me atropelou. Eu acabo com a sua vida, jovem. Pera aí, deixa eu sair do carro aqui, beleza? O que você tá fazendo? Vou puxar seu carro. Tchau. Olha só, meu gancho é mais forte que seu carro, trouxão. Eu acho que... É, tá precisando trocar o óleo mesmo, moço. É, não sou fogueira. É troca de óleo mesmo. Tá bom, então vem cá. Por que você me atropelou? Sai do carro. Sai do carro. Não vai sair assim não. Ai, 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 ai. Mais um que atropelou a gente. Meu Deus do céu, eu tenho que olhar esse trânsito, moça. Acho que tô precisando trocar o óleo. Vai trocar o óleo junto com essa outra aqui. Caramba. Vai embora. Vai daqui. Isso. Fica aí no teto. Pronto. Maravilha. Mas essa aqui não para de falar, meu Deus do céu, você é muito chata, mulher. Agora não vamos ser atropelado. Vem cá. Vou ignorar você até a morte mesmo. Pronto. Sai do carro. Isso. Ih. Você perdeu sua perna? Então eu vou tirar a parada aqui, porque não vale a pena, né? Coitado do jovem, cara. Vamos dar um enterro digno para a pessoa dele. Olha só como faz para a gente lançar uma pessoa no espaço. A gente vai colocar dois ganchos, porque é o máximo que a gente tem. A gente pode upar até seis, se não me engano. E agora vai, cara. Vai. Vai. Eu tenho que soltar na raça. Ó, ó, ó. Ah, droga, velho. Não deu. Você tá muito ousada, mulher. Pera aí. Uh, acertamos a testa dela. Foi mal. Pera aí. Ó, caramba. Vem cá. Caramba. Ela sabe meu nome, cara. Vai, vai embora, vai embora. Pronto. Isso aí. Fica aí. Fica aí de boa. Quer conhecer Marte? Método rico para ir para Marte. Vai lá. Aff. Ainda precisamos melhorar um pouco. Cara de terno aqui no meio do oceano. Achando que a lancha dele tá foda. Vai embora, cara. Por isso que eu digo, eu sou o herói desse lugar. E é por isso, amiguinhos, que você não sequestra um cara e joga ele no mar. Que vai que ele não sabe nadar. Sai daqui, moça. Pronto. Eu quero resgatar aquele cara para ele ter um enterro digno. Ó, ela tá nadando. Vem cá. Vem cá. Você tá bem? Você tá bem? Te resgatei, moça. Vamos resgatar o outro cara aqui porque minha consciência pesou. Vem, jovem. Vem. Não vou sujar o mar. Não pode poluir. Vem, amigo. Sobe. Força. Vem de bundinha. Vai, cara. Isso. Puxa ele. Puxa ele. Ai, puxa, caramba. Puxa. Isso. Pronto, caras. Vou resgatar mais gente, velho. Gostei desse trabalho. Você. Mais um para o barco dos afogados. Vem, cara. Vem. Isso, jovem. Isso. Vem cá. Mais um pouquinho para dentro, né? Porque senão... Não vai dar certo. Isso. Vamos ver até onde a gente consegue puxar um barco. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver o poder do nosso gancho. Vem, barquinho. Vem, barquinho. Vem, barquinho. Aí, você fica falando aí, ó. Não tem jeito de puxar um barco para a terra. Fui atropelado pelo meu próprio barco, mas valeu a pena. Mulher está no ponto de ônibus? Quem nunca foi atropelado por um barco enquanto estava no ponto de ônibus? Vamos ligar ele. Que engraçado, Rico. O que riu? O que foi que eu fiz para você? Que engraçado, Rico. Peraí, jovem. Peraí. Você me xingou, me maltratou. Então vai na moto. Tchau. Opa. Aí, 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 aí. Tchau. Tchau, amigão. Valeu. Falou. Falou. Agazo, para que serve um rebelde? Ele serve para ser catapultado. Essa jovem está aqui. Está pedindo o catapultamento. Liga ela lá. E vai, minha filha. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Nossa senhora. Vamos fazer um veado voar. Ele está aqui. Vai mirar ali. Dar um tiro na parada. Isso. Voa, 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 veado. Voa, veado. Um veado aéreo. Uh... Uh, uma pipa. Tchau, amigão. Conta para a gente como que é Marte, cara. Valeu. Melhor coisa desse jogo. Pronto. Morreram. Agora vocês dois. E aquele jovem ali. Isso. Agora vocês três. E aquele ali. Isso. Meu bolinho de gente da delícia. Agora vocês quatro. E aquele ali. Isso. Agora vocês cinco. E aquele ali. Ah, velho. Vem cá. Vamos pregar esse jovem de moto. No nosso helicóptero. E vamos voar de helicóptero. Para ver o que vai acontecer. Espera aí. O jovem está ali pregado. Ele não está conseguindo andar. Não sei porquê. Vamos levantar voo. Enquanto a moto do jovem vem também conosco. Pelo visto. O cara está tentando sair. Ou ele já morreu. Ele está andando de moto. E é puxado por um cara de helicóptero muito louco. Espera aí que eu estou fazendo um teste científico aqui. O que está acontecendo? A gente está sendo puxado. Destruído. Não. 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 Droga. Estouraram o nosso helicóptero. Ele não deu para a gente testar. Agora vamos usar o famoso Zezinho Bombinha. Leva você ali para cima. O outro caiu no chão sem querer. A gente explode tudo. Estou vendo uma arma aqui no chão. O que seria isso? Deixa eu ver aqui. Olha só que arma bolada. É uma arma estranha. Isso parece letal. Quem nunca pegou uma arma que aumentou sua cabeça, né? Cabeça gigante. Testão. Cabeçudo. Cabeça de todo mundo. Cabeça de melão. Olha o que eu faço contigo. Ó. A nossa arma tem esse poder de aumentar a cabeça. Ficou linda, hein, gatinha? Tá louca, cara? Olha esse cara ali. Olha ali também. Cada tiro aumenta um pouquinho a cabeça. Você também está indo para o trabalho. Você também. Sempre bom dar uma aumentada de cabeça antes de trabalhar, rapaz. Ai, bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Você está aí falando no celular e se a sua cabeça aumentasse. Agora você está com o celular no pescoço, sua burra. Isso. Mais uma cabecinha e mais uma. Aí é só, rapaz. Agora é sim. Você está gatinha. Está sensual, hein? E o que mais a gente pode fazer com a cabeça dessa galera? O cara aqui tocando violão para ficar mais estiloso. A gente infla ele. E vamos inflar todo mundo da cidade. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pessoa voar. A gente liga ela em algum lugar. E solta. Olha só, cara. É tipo um balão mesmo, velho. O que acontece se a gente soltar a moça? Falou, moça. Que isso? Vai para a morte com essa cabeçona. Foi embora. Menos um habitante na cidade. E vocês? Estão tocando ideia aqui? O que vocês acham de voar? Vai lá, meu filho. Vai lá. Não deixa a sua cabeça te atrapalhar muito, não, hein? Ah, está preso, maluco. Vem cá, você. O outro fugiu, cara. Você que está aqui pacificamente. Estou precisando diminuir o número de pessoas aqui nessa cidade. Então eu estou fazendo decoração de gente. Vai lá. Eita. Puxamos o cara, mas olha o... Está voando. Está voando. Agora a gente tem dois caras aqui. Que bizarro, velho. Os habitantes da cidade estão curtindo para caramba essa vista aí. Vista do mar. Privilegiada. A gente começou esse vídeo tentando enviar as pessoas à Marte. E agora a gente consegue do jeito mais de boa possível. Então, galera. Até mais. E tchau. Tchau, galera. Até mais. Isso. Falou. Falou. Fora para a estratosfera.